Não há guerra em Moçambique. Eu quero tranquilizar os moçambicanos, mas quero convidar o governo moçambicano em particular. O presidente Guibuza, eu tenho escutado a rádio e a televisão que a solução está nas mãos do Guibuza e o Giacama. O Giacama sou eu. Eu não tenho problema. Já dei isto durante a guerra de 16 anos, o presidente Sissá não pode testemunhar. Não é hoje que vai ser difícil porque o Guibuza não quer a paz. Mas a verdade é que o povo moçambicano comece também a estudar, a conhecer que é o autor que não quer a paz. Porque não vale a pena. Renamo, filarimo, renamo. Andar a nos sujarir. Eu quero a paz. Por exemplo, fomos atacados durante 20 anos. Mas toda a gente, se eu quisesse responder, se eu tivesse respondido, não teremos a paz. Muitos não sabem porquê que temos a paz até hoje. Muitos dirigentes da Ferrimo fizeram lobbies lá fora a receberem medalhas da paz. Paz de onde? Naquela altura que me atacavam, se eu tivesse respondido, teriam recebido medalhas. Aquelas medalhas pertencem ao Giacama. Eu nunca pedi medalha. Porque o meu povo reconhece o meu papel. não tenho que fazer lobbies. Agora, eu quero que a imprensa transmita, não escrevam coisas assim, não há guerra. No dia que o presidente Guibuza retirar essas forças que estão a acercar, Sajungira, Gorongosa, eu posso ir a Maputo mesmo, pode ser amanhã. Mas como ele tem problemas de retirar essas forças, o convido para vir já na Gorongosa, pode ser hoje e amanhã, para pormos termos a isto. Porque eu não posso ser apontado o dedo quando não tenho culpa. Quero garantir paz em Moçambique para todos. Sentimos aquelas crianças, fademos com 18 anos, a carregar ferros e tudo para morrer de graça. Por isso, vocês jornalistas devem estar ao lado certo. Não se preocupem com o dinheiro. Convido a todos estarem ao lado certo. A paz e a democracia não é para a família Gibuza ou para a família Giacama. É para nós todos. Estava a me dizer alguém que uma jornalista foi retida lá no Sábia Guerra da Liga porque tinha que entrar na escorta. Aquilo é aborrecido. Mesmo a escorta não resolve nada. Eu tenho meu carro, tenho que andar na escorta militar. Se for atacado, eu for atingido. Não queremos, queremos livremente. Eu estou disposto, mesmo no dia da conversa com o presidente Sano, com o presidente Gibuza, podem estar presentes para dizer, Giacama, naquele dia na sua base disse isto. Por que não fala? Vou poder falar. E muito obrigado.